Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão estar assistindo esse vídeo. De antemão peço desculpas por eventuais barulhos que vocês possam estar ouvindo, de passarinhos cantando ou então de trovões. Estou gravando aqui na terça-feira de carnaval para não dar muito tempo entre a questão mandada para mim e a resposta. Porque às vezes a pessoa precisa de uma resposta um pouco mais imediata. Então peço desculpas, está dando um trovãozinho ali, mas vamos lá direto ao ponto. Várias pessoas, vários inscritos no canal, posso mencionar aqui o Eduardo, o Fábio, a Cíntia, a Rosângela, pediram para esclarecer melhor a questão relacionada à topologia de rede. Bom, esse assunto é um pouco polêmico, polêmico não, mas o pessoal costuma ter um certo paradoxo em cima dessa teoria e que eu muitas vezes vou de encontro a esse paradoxo. Veja, nós aprendemos desde lá, quando começamos a aprender redes lá na faculdade, o primeiro contato de redes, nós aprendemos que existem topologias de rede, aprendemos que existem arquiteturas de rede, aprendemos que existem modelos de rede. Mas o que afinal é tudo isso? Então veja, eu separei aqui para responder a questão relacionada à topologia, eu separei as três topologias que provavelmente cada um de vocês já deve ter ouvido falar. Barramento ou barra, eu costumo chamar de barra e não de barramento, porque fica uma coisa estranha, você chamar barramento e depois estrela e anel. Então teria que ser barramento, estrelamento e sei lá o que, anel. Então, se um é estrela, ou seja, a topologia está no formato estrela, o outro no formato anel, o outro não está no formato barramento, está no formato de uma barra. Então, mas normalmente você pode encontrar com esses dois nomes aí. Bom, e qual é a diferença? Aí a gente tem que ir para o contexto histórico do negócio. Lá, quando tudo basicamente começou em relação à comunicação entre computadores, o que existia era o famoso cabo coaxial. Não sei se você se lembra. Coaxial, isso eu estou falando, não é exatamente... Porque se você for parar para pensar e for lá atrás, na época dos terminais burros, dos mainframes e tal, você tinha ali os cabos seriais, em portas multisseriais, ligadas todos no terminal de vídeo. Olha o trovão aí. Terminal de vídeo ligado diretamente em um computador com processamento central. Mas, mais para cá um pouquinho, a gente tinha computadores com poder de processamento, memória e tudo mais, processador, ligados em rede. E essa ligação era feita através de cabos coaxiais, certo? E a gente conheceu alguns padrões disso aí. Vocês devem lembrar, um pouquinho com mais idade, do 10 base 2. Devem lembrar também do 10 base 5. O que eram esses modelos? Bom, primeiro aqui dizia o seguinte, o 10 era a velocidade. A base era diminuindo a palavra base band, que transmitia em banda base. E o número depois era a distância máxima da barra, ou seja, o comprimento máximo da barra. No caso do 10 base 2, 200 metros. A gente trabalhava com 185, que era, do ponto de vista prático, não se recomendava chegar no limite nominal do padrão. E o 10 base 5, esses 5 eram de 500 metros. A gente trabalhava com 485, por ali. Então, veja, um era, o cabo era mais grosso, que chegava mais longe, o outro, o cabo era mais fino. Quem lembra disso, até hoje, em antenas parabólicas, se usa o cabo coaxial. Muito bem, mas usava-se para redes. E como é que era ligado? Era ligado como você está vendo aí. Era uma grande barra, ou seja, era um cabo desse coaxial esticado. Aí, quando você fala esticado, você imagina que ele não está esticado em linha reta. Ele pode fazer curva. Então, hoje, se tivesse para ligar uma sala com rede coaxial, você poderia fazer as curvas por dentro das canaletas, de forma que ia ter sempre que sair um cabo coaxial deste cabo central até, deste cabo que passa por todo mundo, até o computador. E essa ligação aqui, que eu estou desenhando para vocês, era feita através de um T. Um conector em T. Um conector BNC no formato em T. Por que em T? Porque em uma parte ele ligava na barra, a outra parte ele ligava para frente, e a outra ele ligava para trás. Ou seja, é como se fosse um T mesmo, para você conectar a estação na barra. E aí, você já deve imaginar que, embora fisicamente, você olhasse para cá, e isso aqui fosse uma... ligado todo mundo em série, no barramento, o funcionamento era parecido. Ou seja, a informação que saía deste computador aqui, para ela trafegar até o outro computador, ela ia ter que andar por aqui, por esta barra, necessariamente ia passar pelo primeiro computador, ia passar pelo segundo computador, até chegar no terceiro computador. Ou no último computador lá. Você nota que o problema maior deste tipo de rede, era que se este computador aqui, por exemplo, estivesse fora da rede, a informação não passava por ele, portanto, não chegava lá na frente. Então, a característica desse tipo de rede era essa. Ou seja, a característica de funcionamento era essa. A informação saía de um, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo, saía de um, e para chegar no outro tinha que passar por todos. Isso caracterizou a topologia em barra. Aí entra a história da topologia. Topologia, para ficar bem claro, é um ramo da matemática que estuda as características de uma figura geométrica sem se preocupar com a sua forma. Beleza? Entendendo que toda figura pode ser transformada da forma A na forma B. Isso é topologia. Então, topologia, pelo próprio significado da palavra, não tem a ver, não se preocupa com a parte física. A parte física pode estar de um jeito, mas você pode modelar, você pode transformar isso para outro jeito. Então, topologia transcende a parte física e tem a ver com a parte de funcionamento, se você trouxer esse conceito para a rede. Claro que você vai dizer assim, Cláudio, mas muitos autores, Tandenbaum, Curose, falam desse negócio de topologia física e topologia lógica. Bom, no meu entendimento, depois de muitos anos estudando isso, eu me sinto à vontade para dizer a você, e você fique à vontade para discordar também, que os autores que mencionam topologia como lógica e física cometem um engano. por conta dessa situação que eu estou dizendo para vocês. Topologia é uma área da matemática, um conceito da matemática, que estuda formas de figuras, formas geométricas, sem se preocupar com... quer dizer, estuda figuras geométricas sem preocupar com a sua forma, ou seja, sem ter como característica a sua forma, considerando que ela pode variar baseado em uma modelagem. Desta forma, o que é que a gente pode concluir? Que a topologia em barra, ela tem como característica o seu funcionamento. E a característica do seu funcionamento, qual que é? O pacote ou o datagrama, ao sair de uma estação A para uma estação D, passa pela B e pela C e o funcionamento da estação B e da estação C influenciam diretamente no funcionamento da rede. Está certo? Isso é a topologia em barra. Muito bem. Mas passou-se o tempo E aí, considerando essa dificuldade de operação, aí veio um outro padrão, que é o 10 base T. Vocês devem ter ouvido falar nisso. Que é a mesma coisa, 10 megabits, transferência em banda base, só que agora, usando o par trançado, como o famoso cabo UTP, aquele cabinho azul, como cabo de conexão das máquinas. Só que, junto com isso, para facilitar a operação, surge então a figura deste camarada aqui, que eu vou pintar de preto, que este camarada aqui é o famoso hub, que é um concentrador. Até hoje a gente usa essa palavra, hub de empresas, enfim, o pessoal usa muito isso, quando você concentra as coisas. Então o hub é um concentrador. Nada mais. Nada mais. E aí, quando essa evolução atingiu de cheio o setor de redes, e aí foi uma revolução, foi excelente para quem trabalhava com redes, eu me lembro na época, excelente, a facilidade na hora da instalação, muito tranquilo, fazer um conector RJ45 em vez de um BNC, sossegado. só que não houve mudança topológica, é isso que precisa se entender. Quando você olha para a estrutura física, como você está vendo aqui, parece uma estrela. mas a gente está falando de estrutura física. Você olha e a disposição dos equipamentos é uma estrela. porque todos os computadores saem um cabinho de cada um deles para o hub, como você está vendo aqui. Sai um cabinho coaxial, um cabinho par trançado, um cabinho azul, de cada um deles para o concentrador. E o concentrador tem as portinhas, só vai encaixar lá. Beleza? Aí pronto. Quando isso surgiu, os mais novos acreditam, ou têm acreditado de uns tempos para cá, que essa mudança de 10 base 2, às vezes o pessoal nem sabe disso, nem lembra, de 10 base 2, 10 base 5, para 10 base T, porque trouxe o hub, que acabou o problema. Agora não tem mais barramento, é estrela. Está aí? Você não está vendo? É estrela. Olha aí. Olha só olhar. É estrela. Muita calma. Isto é a estrutura física. Você pode até falar arquitetura, se quiser, mas também não é bom usar essa palavra, mas é uma estrutura física da rede. Vou destacar esse camarada. Vou tirar esse camarada daqui para fora, desenhar ele como um quadrado. Aí está aqui as quatro portinhas. A portinha está ligada ao computador 1, o computador 2, o 3 e o 4. Certo? Se você observar e tentar, eu faço isso muito nas minhas aulas, até para exemplificar, que o pessoal não acredita, não acredita. Então, quando você coloca aqui, se coloca o computador 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui, suponha que você está aqui no 10 base T, aqui tem portas de 10 megabits, e aí você provoca um erro numa estação aqui. Ou seja, você faz essa estação, sei lá, gerar um tráfego violento na rede. Por exemplo, não é uma coisa mais simples? Joga um traffic shape lá, tu joga um gerador de tráfego qualquer, faz com que a máquina gargalhe a sua placa de rede. Essa aqui não, essa é só para ficar mais claro, colocar essa do meio. Faz o gargalo nessa aqui. E aí depois, você vai em cada uma dessas outras, e verifica como ficou a rede. Se a rede não estiver alterada, e aí como é que você verifica? Verifica na prática com um ping mesmo, gera o tráfego numa das estações, que está ligado no hub, e depois faz um ping. De uma para a outra, não estou falando nem de internet não, faz um ping. De uma, dessa aqui que não tem nada a ver com a história, dessa aqui que não tem nada a ver com a história. E vê como é que vai ficar. Você vai perceber muito claramente, muito nitidamente, que a rede cai. A rede cai aos patamares da que está com o problema. O que é que isso garante? O que é que isso nos mostra efetivamente? Que alguma coisa está errada. Porque se fosse uma estrela, do ponto de vista da característica, porque a topologia em estrela só diz o seguinte, olha, uma estação, para se comunicar com a outra, tem que passar pelo hub central. Até aí tudo bem, estrela. Isso que a gente está vendo aqui é estrela. mas a cada estação não interfere no comportamento das demais. Opa! Então, se a gente tem isso aqui como um hub, num formato em estrela, e a gente verifica que o comportamento dela está sendo exatamente o mesmo, que o comportamento lá em cima da rede em barramento ou da rede em barra, conclui-se o quê? Que a rede com hub está numa estrutura de estrela, porém, não tem topologia estrela. Ou seja, redes com hub obedecem uma topologia de barramento. Certo? Então, eu coloquei esse desenho aqui, para você ficar bem ciente, porque nos livros só aparece assim, não comentam esse tipo de coisa, que são situações do dia a dia. É a mesma coisa, não podia deixar de dar esse exemplo agora, quando você tem um ponto de acesso. Imagina um ponto de acesso. Você conhece o ponto de acesso, aí você tem várias estações ao redor da área de cobertura desse ponto de acesso. Ora, isso aqui, você sabe também que todo mundo está acessando esse ponto de acesso, não é? Cada um com a sua portinha, vamos dizer assim, só que aqui ainda é pior ainda. Olhando, é um formato em estrela, não é? Agora, se você me disser, que uma rede Wi-Fi, ou padrão WLAN, obedece o padrão, a topologia em estrela, aí eu vou dizer para você, então, significa dizer, outro teste, suponha que a sua rede está configurada para 54 megabits, padrão G, por exemplo, aí essa estação aqui, entra no padrão B, que é 11 megabits. O que é que acontece com todas as outras estações, que estão a 54, ou que estavam a 54? Eu vou lhe dizer, se você não sabe, todas caem para 11. O que significa dizer isso? Existe um canal compartilhado, ou seja, existe uma barra. Portanto, sim, a rede wireless, rede Wi-Fi, do jeito que nós conhecemos, ela é sim, padrão WLAN, claro, não estou falando de padrão celular, porque é outra coisa, mas é sim padrão, é uma topologia de barramento, beleza? Muito bem. E por último, a outra topologia, é a topologia em anel. Essa topologia em anel, ela é diferente das outras, e aí você vai me entender aqui, imagina se você pegar esta barra que está aqui em cima, e emendar isto aqui com isto aqui. Vai acontecer o quê? Vai acontecer de novo um anel. Você vai ter fisicamente um anel? Mas observa de novo, se o funcionamento da rede que estiver em anel, que estiver neste formato em anel, guardar um canal compartilhado, de forma que cada estação da rede, influencia, ou seja, o comportamento de uma estação, influencia o comportamento de outra estação, então isto aqui, está usando um canal compartilhado, e está usando, portanto, uma topologia em barra. Certo? Ora, mas existem padrões que foram implementados, baseados nessas topologias. Então a gente conhece o padrão Ethernet, o padrão Ethernet é eminentemente o padrão implementado pela indústria, pelo I3E, baseado na topologia em barramento. Barramento. Certo? Claro que depois tiveram outros subpadrões, e aí, até hoje, existem subpadrões que vão melhorando, e usando outras topologias. Mas a topologia Ethernet, ela implementa o padrão barramento. Já a topologia token ring, que eu vou até escrever aqui, token ring, que se eu não me engano, ainda é obra, obra não, ainda é padrão, ainda é propriedade da IBM, quer dizer, não tenho certeza, mas foi criada pela IBM, essa sim, ela trabalhava com o esquema de tokens, ou seja, a implementação, o funcionamento da rede, inibia que uma estação atrapalhasse o fluxo da outra, através do fluxo de tokens, ou seja, o tráfego era permitido ou não permitido, baseado num token, que saía de cada estação, solicitando o uso do canal, ou seja, solicitando o uso do meio. Isso permitia com que, fazia com que, embora, na verdade, as informações que saíssem de uma estação, não precisavam passar pela outra, a menos que o token fosse endereçado àquela estação, criando assim canais virtuais, entre as duas estações do anel. Beleza? E na estrela, o padrão original estrela, que se eu não me engano foi da Xerox, é o Arknet, que também era baseado em tokens, mas o Arknet elegia uma estação como central, não tinha exatamente um hub, não era um concentrador, um hub do jeito que a gente conhece hoje, mas ele elegia uma das estações como estação central, e essa estação central fazia o controle do acesso de cada uma estação à estrela, ou seja, à rede. Ele que é, essa estação central que controlava o acesso entre as outras estações, através do uso de tokens de permissão. Mas, no frigir dos ovos, hoje, o que é que nós temos hoje, amplamente no mercado de rede? Padrão Ethernet, um dos seus mais diversos tipos e modelos, do jeito que você quiser. Então, a gente falou do 10 base T, do 10 base 2, do 10 base 5, mas depois veio o 10 base F com fibra ótica, depois 10 base FX, depois 100 base, alguma coisa. Então, tem um monte de padrão que evoluiu com o tempo. Está certo? Agora, o que a gente não pode, a gente tem que sempre ficar ligado nessas questões, é o seguinte, barramento é tudo que você conhece. E, principalmente, topologia tem a ver com o funcionamento, transcende, olha o trovão aí, a chuva chegando, o trovão, o trovão já, a topologia transcende a forma física, transcende a estrutura física da rede e se baseia no comportamento. Então, você pode ter uma estrutura em estrela com o comportamento em barra, você pode ter uma estrutura em anel com o comportamento em barra, assim como você pode ter uma barra com o comportamento em anel, sem problema nenhum. Uma barra com o comportamento em estrela, sem problema nenhum. Então, veja que é topologia. Então, vamos entender isso de uma forma mais completa, para além daquilo. Os livros, eu tenho a impressão que não entram muito nisso, porque falta aos autores prática, a vivência dos modelos, das situações do dia a dia, e também por conta de não dificultar muito para o leitor que está no momento de início, momento de aprendizado ali. Então, vamos fazer o básico e está tudo certo. O problema é que esse básico é levado para todo sempre. Até hoje, eu vejo questões de concurso cometendo esses erros bem clássicos. Esses erros em relação à topologia, chamando de topologia lógica e topologia física, isso de verdade não existe. Está bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. E aí, só para a gente terminar, concluir esse vídeo, já ia me esquecendo, existem as redes hoje com suíte. Aí, alguém vai me dizer, mas a rede com suíte também é em barra? Claro, as redes com suíte são o mais próximo que nós temos em uma topologia em estrela. Por quê? Porque os suítes, fisicamente, eles já fazem um endereçamento único. Eles criam um canal único entre a a estação e o concentrador central. Único. Está certo? Isso aí, o suíte já faz por definição ou por natureza, só pelo fato de ser suíte. E aí, escapa do controle de barra, porque da prerrogativa do comportamento de uma rede em barra, que é afetar o comportamento, o comportamento de uma estação afetar o comportamento de outra. No caso do suíte, isso não ocorre, porque são isolados, as estações são isoladas pelo hardware do suíte. Isso aí, se você não configura nada no suíte, isso já é feito. Está certo? É por isso que, quando os suítes são gerenciáveis, você consegue ali isolar tráfego e tal, você consegue fazer mais coisa do que o normal. Mas, via de regra, ele já cria um canal. É a mesma coisa de uma rede de celular, por exemplo. quando você está com o seu celular em uma chamada, o seu celular, independente se ele é 2G, 3G, 4G, ele tem um canal direto com a torre. Durante aquela chamada, o canal é seu, o canal não é compartilhado. O seu terminal não influencia nos outros terminais. Certo? Agora, óbvio, a gente está falando de chamada, quando você está falando de acesso à internet, aí, obviamente, que o meio começa a ser compartilhado também. Mas, a estrutura de rede celular para chamadas, de voz, embora para chamada de dados também, já esteja bem, bem mais próximo de uma rede em estrela, considerando toda essa, toda essa, essa tecnologia que temos ali, desde as redes 3G, né? E aí, agora 4G, 5G, mas, as redes celulares são um exemplo de topologia em estrela, né? Assim como as redes em switch, as redes que usam switch, as redes de computadores que usam switch. Agora, foi o hub, né? Ou qualquer outra coisa, você, se não tiver um funcionamento específico, como Arkinet ou token ring, baseado em tokens e coisa e tal, será a barra com toda certeza. Tá bom? Bom, espero que tenha respondido aí aos questionamentos do pessoal. Espero que todos fiquem com Deus. se valeu, joinha o vídeo, dê o joinha para nós, que isso ajuda muito na divulgação do canal, para que essa informação possa chegar a mais pessoas, de forma gratuita, né? E, se não gostou, não precisa dar dislike também não. Mas, se gostou, dá um joinha, compartilha, e podem mandar as informações para a gente, as dúvidas que a gente vai tentar responder na medida do possível. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau.